Olá, eu sou Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa. Hoje é dia do mercado avaliar resultados de duas gigantes da Bolsa. A siderúrgica CSN lucrou R$ 67 milhões no quarto trimestre de 2014, revertendo aquele prejuízo de R$ 250 milhões no mesmo período de 2013. As ações da empresa operavam em alta de 4% nos primeiros negócios de hoje. No acumulado de 2015, esses papéis registram queda de 2,5%. Outro balanço importante que chama a atenção do mercado é o da JBS. A maior produtora global de carnes teve lucro líquido de R$ 619 milhões também no quarto trimestre de 2014. Esse valor é quase cinco vezes maior que o visto lá no mesmo período de 2013. Os papéis operavam em queda, ampliando para 3,5% a queda na semana. Em 2015, o desempenho é positivo em 13%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.